Na cidade de Simonésia, dois homens, um de 34 e outro de 30, foram presos sob a suspeita de terem cometido um roubo. A dupla, segundo o boletim de ocorrência, invadiu uma casa no bairro Santo Antônio. A vítima chamou os militares e disse que os dois tinham pulado o portão que dá acesso ao quintal da residência, depois quebraram a janela do quarto, anunciaram o assalto e ainda usaram um pedaço de madeira como arma para ameaçar o idoso. Cerca de R$ 800 foram levados. O tenente da PM, Júlio Lopes, conta outros detalhes. De imediato, a equipe policial levantou informações e buscou informações também junto à comunidade. Durante um intenso rastreamento de identificação dos autores, eles foram localizados e presos, sendo encontrado parte do dinheiro dos autores e também haviam algumas marcas de sangue. Os autores foram presos, caminharam pela delegacia e teve mais providência. Mais uma vez, a gente ressalta aí o importante papel da comunidade nos repassando as informações a ser criados criminosos na cidade de Simoneta. E qualquer informação, basta as informações de sempre alguém para quem via público. Obrigado. 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 Obrigado.